A fé vem por ouvir a Palavra de Cristo. Hoje, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1º, esta é a Palavra de Deus. Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo esta carta com o nosso irmão Timóteo, à Igreja de Deus, em Corinto, e a todo o seu povo santo, em toda a Acaia. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois, quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos, de fato esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele, Deus, nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele, em Deus, depositamos nossa esperança e Ele, Deus, continuará a nos livrar e vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido a insantidade e sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nos temos conduzido diante do mundo e especialmente em relação a vocês. Espero que um dia vocês nos entendam plenamente, mesmo que não o façam agora. Então, no dia do Senhor Jesus, poderão se orgulhar de nós como nos orgulhamos de vocês. Porque eu estava tão certo de sua compreensão e confiança, queria abençoá-los duplamente visitando-os duas vezes. Primeiro a caminho da Macedônia e depois ao voltar de lá. Então, vocês poderiam me ajudar com minha viagem para a Judéia. Talvez vocês estejam se perguntando, por que mudei de ideia? Será que faço meus planos de modo irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo que dizem sim, quando na verdade querem dizer não? Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Pois todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Isso não significa que queremos controlar vocês dizendo-lhes como exercer sua fé. Nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Termina aqui a leitura da palavra de Deus. Eu sou o pastor Leandro Peixoto, lendo a Bíblia Sagrada. A versão que li foi a NVT, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Para mais conteúdo bíblico, acesse o site da 2ª Igreja Batista em Goiânia, sibgoiania.org E o nosso canal no Youtube é só buscar Pastor Leandro B. Peixoto. Que a graça de Cristo esteja com você.